MÚSICA 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 E aí pessoal, tudo certo? Estou aqui, morto, cansado Porque pra quem não tá entendendo nada A gente acabou de gravar um vídeo Que foi o que vocês viram ontem de manhã Que foi encher a bolha gigante de água Mano, eu tô morto, cansadíssimo Juro, aquilo cansou muito, ainda mais no final do vídeo Se você ainda não assistiu, vai lá conferir, saiu ontem de manhã Ficou bem bacana mesmo o vídeo Mas é aí que tá, longa sequência aqui, já molhado de piscina ainda Vamos gravar outro vídeo envolvendo água E esse aqui também vai ser outro nível, pessoal Mas antes de tudo, vamos começar aqui mais um vlog E aí, negócios tranquilos, eu sou o Neos E pera um segundinho aqui Um segundo rápido Opa, opa, opa Quem é você, cara? Eu sou o cara da guitarra invisível Cara da guitarra invisível? Sim, vou tocar aqui no ar É um talento natural, você é que me entende, né? Olha como ele vai Olha como ele vai Como é que ele faz isso no vlog? Você sabe? Eu sei, na verdade o Felipão tá ali em cima tocando violão Hello Tudo bem? Um show particular Pra começar mais um vlog? Já começou? Eu comecei, sem você mesmo Eu sou o Igor, pessoal, tudo bem? Que bom que você tá aqui por causa da gente Exatamente Esse vídeo aqui é o começo de mais um vlog na Niggle House Pessoal, aproveita e se inscreve no canal Pra se tornar o Niggle Porque são dois vídeos novos todos os dias aqui no canal Todo dia Não para E a cada coisa é uma mais outro nível que a outra A gente acabou de sair de uma bolha cheia de água Que foi uma parada insana Se você não viu o vídeo Eu já falei isso tudo Ali dentro agora Contei tudo ele já pra vocês Eu me perco Eu já não sei mais o que vai O que é isso, Felipão? Não tá fazendo, velho Eu tô tentando Mas aí toda vez que eu jogo o Marshmallow em volta Joga aí, Felipão E a quarta vez que eu jogo o Marshmallow Filipeão! Joga o Marshmallow! Ele volta, não! Ele tá aqui Ele sai da minha mão em volta Vai O que não? Aê Nossa, só errou a piscina Isso é Marshmallow? Não Ok E a ideia do vídeo de hoje, gente É a nossa piscina inteira com Marshmallows Por que não? Acho que é a melhor ideia, né? Tá gostando? A gente queria fazer um teste Pra ver se ele não vai ficar melecado na água Só que ele já Ele já tá melecado por si só Que nojo Mas vamos ver aqui Porque se isso aqui virar uma gororoba A gente não vai jogar na piscina Porque a gente vai estragar Já não basta óbvio e tudo mais Eu sei se vocês estão vindo pra rir Mas daqui eu tô vendo Tá saindo um pozinho no dela Ah, é verdade Ah, mas é bem sutil o pozinho Não, mas agora imagina se a gente lota a piscina O que importa é lotar a piscina Igual a gente fez com a silver tape Só lota e as consequências a gente vê depois, entendeu? O que é legal do vídeo? Não, eu como um cara consciente te digo Pelo entretenimento Não vale a pena jogar esses marshmallows na nossa piscina Então o que faremos, cara? Você tem a solução? Tenho Me diga qual a solução, Felipão Eu tenho talvez uma pequena saída Que vai continuar exatamente igual ao marshmallow Você tem a solução, Felipão? Qual a cor do marshmallow? Qual a solução? Não pode chegar perto e ouvir o barulho Ah, não pode chegar perto? Não Dá pra ouvir o barulho? Não, não, não O que é isso? É marshmallow? É marshmallow? É marshmallow na piscina Que legal, mano Não tem feito de fábrica É como ele vê o grandão Eita! Cheio de marshmallow É só termina de uma folha de café Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ai meu Quebrou 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 Que cena mais desagradável, mano C meanzo Que tá acontecendo aqui, mano Quebrou Olha saber qual vai esta solução pro marshmallow na piscina, cara A gente consegue um marshmallow não comestível O湯 solo Não entendi também não O marshmallow não comestível E onde é que a arruma isso? É exatamente igual um marshmallow Que que? Tá molhado, né Eu sei Minha cabeça está girando Exatamente Machimello não comestível O que é o marshmallow não comestível Marshmello dá pra comer, ok Exato Até eu, entendi Então, a gente vai comprar um marshmallow não comestível, eu já não sei nem mais falar marshmallow, marshmallow não comestível Marshmallow, sem o Mellow fica, marshmallow, que vem depois de fevereiro, mas é antes de abril Ou seja, primeiro de abril, vamos pro U-Haul Bom, basicamente a gente sabe que, parecido com isso, se não desse certo a gente já tinha o plano B Só que infelizmente esse plano B é 20 minutos daqui E a gente vai ter que ir na missão agora de ir no U-Haul comprar o que eles chamam de Packing Peanuts Que no inglês seria, na verdade, nozes Seriam nozes de empacotamento O que não tem o menor sentido, é um bando de tipo isoporzinho pequeno, que parece um chifre Mas que não é um chifre? Ok Também não parece com isso não Então pra gente não perder tempo, antes que o sol se ponha, vamos na missão de buscar todos esses sacos de Nui-Haul Pra trazer pra cá e encher a piscina, pra lá ficar tipo uma caminha fofa, uma nuvem, não é mais uma piscina Bom, e quando a gente tava gravando outro vídeo, o Filipão foi na missão Eu acho que ele exagerou um pouquinho aqui, né Era pra ser isso tudo mesmo? Tá tudo bem aí? Você quer me ajuda, cara? Por favor Ok, vou te ajudar Valeu Pegou um Vem, a Filipão Eu encoro, por favor Não, ele fala como se isso fosse pesado Não é, isso é bem leve O negócio é mais leve que, sei lá, pena É uma pergunta de prova, Karen, você acha que isso aqui é... Um quilo desse saco aqui é mais pesado que um quilo de chumbo? Então, um quilo de chumbo e um quilo disso continua sendo um quilo Então é uma coisa Na verdade não Sabe por quê? Porque um quilo de chumbo é um quilo de chumbo e um quilo disso é um quilo disso Continua sendo um quilo Se uma coisa fosse uma coisa, uma coisa não seria outra coisa Mas e se a outra coisa fosse a outra coisa? Depende do ponto de vista, né? Ela tá me constrangendo Qual a sua perspectiva das cores, né Axi? Eu tô cansado Eu queria saber uma coisa Como você vê a blusa do Filipão? Ah, essa pergunta vai ficar aí no ar pra galera Preta Eu também vejo preta, mas quem te garante que o preto que você tá vendo é o meu... Deus, Deus garante Vamos, foi ele que viu a cor Bom, se você for estudar sobre perspectiva de cor Ninguém sabe se a mesma cor que você tá vendo É a cor que você realmente vê Ou seja, a vida toda você viu essa cor aqui E falaram assim pra você, é azul Só que ela pode tá vendo outra cor diferente da que eu tô vendo Isso aqui, os dois chamam de azul De azul Só que no seu cérebro isso aqui pode ser uma cor totalmente diferente Você nunca vai saber, porque desde que você aprendeu essa cor, é essa cor Exatamente Que cor é essa? Branco Branco, não, isso é branco Mas você pode tá vendo uma cor Que eu tô vendo outra E ela tá vendo outra Karine, que cor é essa? Branco Que cor é essa, Igor? Branco Que cor é essa, Fogui? Olha só Pronto, acabou Todos nós chamamos essa cor de branco Porque nós aprendemos que o nome dessa cor é branco Mas você pode tá vendo amarelo Eu quero que todo mundo nos comentários diga qual é a cor disso Eles vão dizer que é branco Só que na cabeça deles, eles não sabem se eles estão vendo a mesma cor que você tá vendo Mas eu garanto que tá Não Você garante que não tá? Sim Como? Porque o olho não enxerga igual O olho vê que o coração tá cheio Bom, vamos pra missão logo Que agora é jogar todos esses packing peanuts na piscina E torcer pra que faça uma camada exatamente perfeita tapando a nossa piscina aqui Você vai jogar assim? Não Sabe o que isso parece? Cheetos Não, Karine, não é pra comer É parecido com marshmallow Mas não é É um marshmallow não comestível, como a gente falou Mas é igualzinho marshmallow Cheetos Cheetos branco, Karine É, pinta de amarão Pode dizer que é um biscoito polvilho É, ela, Karine acabou de fazer a mesma piada e ele teve a mesma reação Crianças, se vocês... Peraí, mas ó, isso daqui dá pra fazer assim, ó Por favor, não repita nada do que vocês veem em nosso blog em casa, galera Agora tá igualzinho o jacaré mesmo Agora é o jacaré mesmo Tem dois de xixi Tem uma porca aqui pro Insta Mais um que vai comer o negócio, é Bom, galera MC Vampirão Bom, repetindo Não repita nada que a gente faz aqui em casa Porque não é pra comer isso Então não meta na boca É por entretenimento, piadas, humor E agora é a hora da gente fazer belos takes Jogando tudo isso aqui na piscina Pra tornar... Eu espero que ele não esteja com o celular no bolso Pô, queimou a chave no meu carro Queimou a chave no meu carro Onde que a chave que eu tenho Queimou Deixa eu ver o som Queimou, queimou Filipão, gravar com a chave no bolso Vida bolha Nossa, que cena maravilhosa, galera É, exatamente Peraí, carinho Bom, é isso, galera Então vamos começar a encher a nossa piscina de marshmallow Música Escorregou, tá tudo bem, Filipão? Eu falo que as orbes são mais perigosas que a cobra Ninguém acredita Perdeu o dedo? Não, porque eu tô vestindo ela Esse sabe fazer o insert Fazer isso agora, niggleshop.com E já garante a sua niggleshop Tiger, você vai ficar forte igual o Filipão Tem muita Mas ela tá se desmanchando, mano Nossa, ela tá ficando irada Bom, aí a gente A gente decidiu Que ia usar isso em vez de marshmallow Porque é Piscina tóxica Isso que é mais, mano Pensa isso aqui, ó Pensa isso aqui, pensa isso aqui Mano, o que que aconteceu aqui, gente? Eu queria dizer Que eu sofro o bullying desse menino Desde 1999 Ah, tá falando muito Vai, Caí, se vinga Se vinga Mano, a casa inteira Mano, desamirando a guia Nossa senhora, o cabelo Mano, a casa vai cagar tudo, Jesus Vai cagar tudo Ai, toma O cara tá igual um bateu, mano Ai, ai, ai Cororoba no cabelo Ai, que doido Ei, se mexe Dá pra um tom Não foi o Filipão Não foi o Nehok Ai, a casa Nossa, headshot Headshot Eu vou tocar a bala aqui também, ó Nossa senhora, o que que aconteceu? Nossa, toma, vai Puxaram, puxaram Nossa, ringa, Caí Nossa, toma Ei, nossa O tubarão vai pegar ele O tubarão vai pegar ele Nossa O que que tá acontecendo com a nossa piscina? Essa galera tá brincando muito fácil Que isso, irmão Isso tá bem nojento E tá aparecendo, sabe a praia suja, a espuminha da... Tá falando muito Nossa senhora Caramba Eu até vou virar o Papai Noel, ó Vai, tá Nossa, tudo bem Tá muito nojento Já era nossa casa, galera Só queria falar isso Tá virando uma papa É, peraí O Igor Igor, que péssima ideia Caramba, papo de aveia O que tá acontecendo aqui, galera? Alguém me explica Não, a água vai tirar, é Mano, Igor, péssima ideia Pra que plástica de fios, né? Parece leitininho, mano Pra que plástica, pra que chave A real, é que parece muito aveia, mano Não, então podemos mudar o título Enchemos nossa piscina de aveia Calma, Felipão Ai, não Tá cheio dessa minha cueca, mano Vem, Felipão, faz a barba Faz a barba também O que que tá acontecendo? Você quer um pouco também? Tô bem tranquilo aqui gravando Não, Karine Não, Karine Isso tá com uma textura de gororoba O Nelks foi estando, parece que eu tô com uma fralda Pô, com a todos Pô, com a todos Vai se lavar no lago Nossa senhora Gente, a nossa casa já era Eu realmente tô muito triste O vídeo se despejo A casa tá toda cagada Não, abandona o soldado, gente O soldado tá preso Eu tô pelado Soldado lerdo No meu caso não Então vai Então vai Vai, todo o lago Vai, todo o lago Eu tenho bastante medo Jacaré, jacaré Volta pra casa Volta pra casa Não, o que é isso? Que janeiro Eu tô zoando Deixa a cara não Deixa a cara não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Então é isso Galera, eu tô ficando por aqui Espero que tenham gostado de mais o vlog Se você não é inscrito, se inscreve Pra se tornar um amigo Porque são dois vídeos de novo Todo dia aqui nesse canal E é isso Um beijo de qualquer um a vocês Até mais tarde Falou I've always played the game